Você entra lá dentro, fecha o olho. Imagina você ficar um mês preso lá dentro. É, solitária. Mais pra cá. Não? É de carro, né? É de carro? É de carro. Olha a buzina dessa porra. Pouco alto? É, baixinho. Você arruma um desse... Você arruma um desse quando alguém entra na frente e vai cortar você? Por causa do barquinho lá. Ah, eu barquei lá cruzando. Não. Tá pertinho, vai. Pertinho? Pertinho. Pertinho, por que a buzina não fluiu na frente e vai tirar o topo? Porque ele pode ver? O que? Porque ele pode ver e ir? Não. Não. É porque eles se chamam de bagel. Bagel. Olha aqui. Olha a água. Você viu a água ali agora? A água ali que foi aí, irmão. Você tem que pagar a pena, você se lembra? Não, não. Você lembra quando nós fizemos passeio de barco? Passamos pro... Ah, esse daí mesmo. Daqui dois anos vocês... Compram o ingresso de vocês. E vem. Só nós. Só nós. Só nós. Um ano é mesmo. Estou nem do lado e agora estou comprando ingresso. Mais um ingresso, o ingresso é... O ingresso é... Mas o que eu estou querendo. Isso aqui é para descuadar. O que foi bem do seu bolso? O que é meu problema é que não acha vaga? Dá pra sua mãe pôr na bolsa dela. Pra comprar na hora, não tem não. Tem, não. E lá pode subir, tudo lá para cima e tudo mais, hein? Eu subi aquela vela, a vela, lembra? Aham. A última vez ela foi aqui. O caminhãozinho está vindo aí. Cuidado, Ibi. O barco eu estou virando por quê? Por causa daquele barquinho lá? Às vezes ele está dando a volta aqui, né? Vai para lá? Será? Não, segue o papel, põe no bolso, não sei o que quiser. Porra, daqui é o tamanho, não é? Grande, hein? Cuidado aí, Ibi. Isso daí é para quem não pode andar, Ibi. Só para idosos, você lembra, amor? Para idosos, para pessoas que têm problema. Veja aí, quando chegar aqui dentro da loja. Vem aqui lá, é outra coisa. Era o caminho do carrinho, que quer levar você, porque nós pegamos um. Pegou um, agulha. Nós estávamos lá no segundo, e nós cheguei para os 70, e nós roubou a linha. Eita. Caminhando, e passei esses carrinhos, eu falei, ah, o mesmo é o carrinho? Aí a mulher, nós não entendemos bosta nenhuma, ela chegou aqui, e a mulher estava lá falando, falando, eu vou vir para a moça, eu ando idoso, assim. Aí a mulher falou alguma coisa, eu falei assim, baby here, desculpei a barriga. Já era, aí já deixou entrar, desse jeito, né? Aí que ela foi mais de levante, eu sei que, mas beijo, tem a barriga, tem gente aí que sentou do lado. O que que ele sentou do lado, mas acabou. Vai, do segundo, ir para os 70, ele lava a bolinha, velho. Muita coisa, né? É só pegar uma carona ali, ó. Pega a rabeta. Pega a rabeta. Pega a rabeta. Pega a rabeta aí, como é que pegou esse que vem aí? Amor, eu cheio, é só para a escola. Ah, lá. Você está lá de nada, não? Morgue. Nossa, aqui é onde? Vieca! Aqui, quando morri, eles trazem para cá, ó. Mortuário. Trazem para cá? Trazem para cá. Não, acho que era o mortuário, para ver. Encontreceu? É. E tinha que fazer essa merda, né? Não, acho que era o mortuário, para ver 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 o mortuário, para Feio de ver, hein? Feio de ver, hein? Ah, mas o tiozinho tinha uma hélice pra tirar o cheirozinho. Cheio pra ver, feio. Eles jogavam nessa mesa aí, são tóxicos. Tinha um motorzão V8 lá. Ah, tem que dormir pra ver. Tá? Tô tendo uma na posição doida. Ah, é? Sinistro, hein? E ó, acho que ali era meio que uma pizãozinha também. Ah, eu quero ver. Ah, não tem nada? Quero ver. Tô recebendo o vídeo. Fechado. Tá até aberto ali. Eu tinha uma foto mais de longe. Aqui é aberto, tô seguindo. Não. Olha a grade aqui, ó. Ah, porque não tem nenhuma grade assim, é só isso. Certo, Bianca. Certo. O que é só? O que é só? O que é só o governo, trabalha? Ah, é. Esses caras aí, quando vai fazer o táxi, aí é três pau e meio por criança. Você vê. Eu, quando eu tiver... Aí quando eles trocam de carro. Só vai trocar de carro. Eu, quando eu tiver filho, eu não quero arrumar o governo. Porque quando ele contratar 18 anos, você chamar seu filho para pagar, você tem que autorizar ele de obrigar. Para fazer o quê? Se você usar muito os benefícios do governo, diz que quando seu filho completa aí, de uma forma ou outra, ele tem que pagar. Entendi. Se vai, vai para a formação de... 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 de argo, alguma coisa assim. Eles vão. É que eles vivem procurando o governo. Tá aí, isso aí em constante guerra? Aí eu fiz três minutos. A entrada principal. É a coisa principal, prisão principal. Será que tô gravando ainda, Chaleque? Volta gravar. A entrada da prisão. Rápido, vamos. O que é louco? Olha isso, a entrada. Hã? Rápido, como você está? Rápido, como você está? Que da hora, hein, amor? Amor, quebre as regras, vai para a cadeia. Quebre as regras da cadeia, vai para Alcatraz. Aqui, a hora que o nego entrava aqui, né? Não, não, a hora que o nego entrava a primeira vez aqui, já pegava roupa, pegava sapatinho. E as roupas ali? O cara vai tudo vestir azul, hein? Olha lá que louco, galera. Pagou de fazer barba. Como que vai se matar? Como que vai se matar? O chuveiro. Não deixou o sabão cair. Ah, deixou o sabão cair, acabou, né? Virou menininha, virou princesinha. Aqui é isso, olha, não tem nem faredo para você mudar. Já era, vai ser sabão mesmo. Pega emprestado do próximo, tio. Você vai usar, velho? Piu, você já terminou? Sim. Tem inglês, é, inglês? Eu consigo ouvir melhor o inglês, acredito? Eu vou ouvir, né? Eu não perdi, né? A fuga. Vou ver, olha que é. Esse aqui era aquecedor, né? Aquecedor, né? 5, 6, 7? Oh, no, eu sou inglês Oh, ok E quantos em seu grupo? Na verdade, eu sou com aquele grupo Oh, sim, eu vou com eles Ok, legal, legal Obrigado Oh, mais uma coisa? Isso é inglês? Isso é português Isso é português? Nós temos uma língua? Só inglês, inglês e português Ok, eu vou falar São Paulo? São Paulo, Brasil Figuero, Rubaiat Figuero? Figuero? Figuero, Rubaiat Restaurante E a família mencini Oh, o restaurante E Zona Leste Zona Leste Nós de Zona Norte Zona Norte Zona Norte É tipo o norte Zona Leste tem o mais de crime, né? Isso é verdade É perigoso Quando você vai para Zona Norte Você vê muita grafite e coisas A muita Tem que ser muito cuidado Eles tem o grafite E aí você tem o grafite Eu estou no jogo E aí você diz Eu estou no jogo Exatamente Assim como a L.A. Se você vai para Compton E tem pessoas em Compton E você é brasileiro dos EUA? Eu cresci em Porto Lauderdale Oh, sim Rusted Can Crab House É um lugar também Afinante Oficial Afinante Oficial E não tem publicidade em São Paulo Não Ok, obrigado É É Já está falando alguma coisa Aqui ó Aperta aí Aperta aí Aperta o verde Aí galera, agora eu vou ficar quietinho Vou falar nada Bora pra cima Nem sei que língua aquilo me deu Vai que é um alemão Mas vai aprender alemão Se curta né Sumiu Aperta o mais Aperta o play Deu play? Aí Mas já é pra perguntar alguma coisa? Pra começar? Tá falando já? Deu? Dá o play Tem que chegar ali e apertar o play É, tem que chegar ali e apertar o play Tem que chegar ali e apertar o play Ou Pai, como que volta? Porque não era pra mim ter começado Não entendi, Bianca Hã? Cláudia, Bianca Não, mais ou menos eu tô falando um vídeo de conta Don't wait Ele tá mandando ir pros locais, mas eu não consigo Não, mais ou menos eu tô falando Não, mais ou menos eu tô falando Não, mais ou menos eu tô falando Você tá mexendo no negócio, Bianca? Depois que você fez aquilo lá eu nunca me expliquei Desce lá embaixo lá, manda ele trocar A solitária Não, mais ou menos eu tô falando Não, mais ou menos eu tô falando Quero me proteger Quero me proteger Não, mas ou menos eu tô falando Quero me proteger Quero me proteger Quero me proteger Quero que você tá me proteger Quero me proteger Onde que é essa Cid Street? Estou falando para ir na Cid Street É, foi para virar a esquerda, né? E a área de recreativa lá de novo Mas tem uma pessoa lá que vai permitir a Cid Street Obrigado Mãe Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?